Chegou uma mensagem, vamo ali num barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se foi meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se foi meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Tava tão feliz, a gente dançou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Vem, tensão, vem, trabalhando, vem, luleia Veio de pressão Simbora, simbora, vô Ei, isso aí, Lulinha, falando de amor É nos seus braços que eu encontro a paz Eu me derreto, é gostoso demais E a gente esquece do mundo lá fora O que vale é o nosso amor Sente teu cheiro invadindo o meu quarto E me envolvendo o calor dos seus braços E fazer amor contigo a toda hora Sem ter hora para terminar Meus olhos brilham ao te ver chegar Todo meu corpo chama por você É tão infinito como o céu azul O nosso amor, o nosso amor É tudo pra mim, quero te amar Sente seu corpo e meu corpo suado, gostoso O nosso amor é tudo pra mim, quero te amar Sente teu corpo e meu corpo suado, gostoso É nos seus braços que eu me encontro a paz Eu me derreto, é gostoso demais E a gente esquece do mundo lá fora O que vale é o nosso amor Sente teu cheiro invadindo o meu quarto E me envolvendo o calor dos seus braços E fazer amor contigo a toda hora Sem ter hora para terminar Meus olhos brilham ao te ver chegar Todo meu corpo chama por você É tão infinito como o céu azul O nosso amor, o nosso amor É tudo pra mim, quero te amar Sente teu corpo e meu corpo suado, gostoso O nosso amor é tudo pra mim, quero te amar Sente teu corpo e meu corpo suado, gostoso O nosso amor é tudo pra mim, quero te amar Sente teu corpo e meu corpo suado, gostoso O nosso amor é tudo pra mim, quero te amar Sente teu corpo e meu corpo suado, gostoso Vagando, vem se apaixone e fala de amor O nosso amor é tudo pra mim, quero te amar E sombreamento, o meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não beba Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fijo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode E o olho que jurou que não ia chorar E escorri Bota o forró, minha amor! E sobe a mente, o meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não beba Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fijo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Meu olho que jurou que não ia chorar E escorri Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não beba Eu falo que de saudade esse cara que não morre Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu vi nos gole me fode Eu fijo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Meu olho que jurou que não ia chorar E escorri Eu falei forró Contra a noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois senti saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você Vejando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Eu vou bebendo Eu vou bebendo Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Tava tudo lindo Enquanto cê tava saindo Enquanto cê tava saindo Enquanto cê tava saindo Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí se liga Protestar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era imezinho Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí se liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga Aí se liga Só pra bagunçar minha mente Aí se liga É como a gente sempre diz No desespero da carência Não dá pra saber Aonde cê tá se meter Com muita sede ao pote Não dá pra saber Se é água pura ou se é veneu Porque no fundo Ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal Quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento Surreal no beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Me dá saber que nada Era de verdade Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só Viragem No desespero da carência Não dá pra saber Aonde cê tá se meter Com muita sede ao pote Não dá pra saber Se é água pura ou se é veneu Porque no fundo Ninguém sabe Quem é quem Quem vai fazer mal Quem vai fazer bem Tava bom demais Pra ser verdade E mais eu tava cego Pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento Surreal no beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Me dói saber Que nada Era de verdade Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só Viragem Eu falei Forró, meu filho Afaixona, pôs é Você pode tocar o seu coração E pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Na moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez Porque era pra achar em dois E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro Querer fumar no seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me enxingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar De um chip novo Cê acha que eu tô perto Mando agora Me larga pra cê ver O quanto que eu perturbo o dobro Ora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar De um chip novo Cê acha que eu tô perto Mando agora Me larga pra cê ver O quanto que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Alô, Iago Freitas Ingressa o TEC E farei todos iguais Simó E pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Na moral pra qualquer um Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dor E aí Pensa na preguiça de soar Pega a fila do moeiro Querer fumar no seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar De um chip novo Cê acha que eu tô perto Mando agora Me larga pra cê ver o quanto Que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar De um chip novo Cê acha que eu tô perto Mando agora Me larga pra cê ver o quanto Que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Alô, Dandão Alô, Oscar, gelo e sal Aquilo abraço Meus irmãos Tamo junto E misturar Eu falei forró A bola Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em mão Chegou a hora da revanche então Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho, de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia posso dar valor A quem um dia realmente te amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em mão Chegou a hora da revanche então Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho, de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia posso dar valor A quem um dia realmente te amou Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho, de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia posso dar valor A quem um dia realmente te amou Não me provoca Sabe que eu não resisto Conhece o meu gosto Sabe do meu instinto Na minha casa Ela é excelente Que coisa mais linda Que sentada diferente Na minha cama eu quero ver Ela mexer Ela descer Pro pai Na minha cama eu quero ver Ela sentar Me instigar Demais Na minha cama eu quero ver Ela mexer Ela descer Pro pai Na minha cama eu quero ver Ela sentar Me instigar Demais Não me provoca Sabe que eu não resisto Conhece o meu gosto Conhece o meu gosto Sabe do meu instinto Na minha casa Ela é excelente Que coisa mais linda Que sentada diferente Na minha cama eu quero ver Ela mexer Ela descer Pro pai Na minha cama eu quero ver Ela sentar Me instigar Demais Na minha cama eu quero ver Ela mexer Ela descer Pro pai Na minha cama eu quero ver Ela sentar Me instigar Demais Da minha cama eu quero ver Claro que eu quero ver Tá minha cama eu quero ver É a uma cama eu quero ver Ela descer E eu quero ver Eu quero ver E eu quero ver Deixa aqui o tempo que vai decidir Tu não quer ficar aqui, então vou deixar ir Lembrando que eu não vou estar perdendo nada Se tu for embora tem desconto aqui na bala Deixa aqui o tempo que vai decidir Tu não quer ficar aqui, então vou deixar ir Lembrando que eu não vou estar perdendo nada Se tu for embora tem desconto aqui na bala Eu sempre te amei, mas não fui recíproco Agora eu tô na pista, ninguém me segura Quando se tocar de perder um grande amor Vai ser tarde demais, baby, nem me procura Deixa aqui o tempo que vai decidir Tu não quer ficar aqui, então vou deixar ir Lembrando que eu não vou estar perdendo nada Se tu for embora, tem desconto aqui na bala Deixa aqui o tempo que vai decidir Tu não quer ficar aqui, então vou deixar ir Lembrando que eu não vou estar perdendo nada Se tu for embora, tem desconto aqui na bala Eu sempre te amei, mas não fui recíproco Agora eu tô na pista, ninguém me segura Quando se tocar, me perdeu um grande amor Vai ser tarde demais, baby, nem me procura Eu sempre te amei, mas não fui recorrer